Hey moris, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje, né, como vocês leram aí no título Gente, eu vou estar mostrando aqui o resultado pra vocês Do micro-agulhamento Gente, cara, dessa vez Dessa vez, deu um resultado que vocês vão ficar de boca aberta Bom, antes de começar o vídeo, já peço que vocês deixem o like, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vinda Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito O que você tá esperando? Se inscreve aqui no canal Vamos rumo a ter a 14 mil inscritos Estamos quase pertinho de chegar E se você quiser, me siga lá no meu Instagram É arroba merielicas, vou estar deixando aqui na descrição E é isso, gente, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Bom, gente, hoje é o mês do estário da neném e da minha prima Tô aqui, ó, fazendo o topper do bolo, tá? Esse aqui, ó, foi do mês do aniversário passado dela E aí, gente, eu tava me arrumando aqui, né? Pra poder ir pra lá Falei, por que não mostrar o resultado do meu rosto aqui Para vocês? E é isso, gente, vim trazer aqui o resultado pra vocês Vou mostrar tudo delicadamente pra vocês Lembrando, gente, já que eu estou fazendo uso do Vitanol A Essa semana sairá, tá? Vídeo falando sobre o Vitanol A E também sairá vídeo mostrando, tá? O resultado após uma semana usando o Vitanol A Espero muito que vocês gostem do vídeo E é isso Bom, gente, hoje eu acordei Já lavei o rosto, já, né? Primeira coisa que eu faço Lavo o rosto Já estou usando o sabonete de ácido glicólico, tá bom? Meu rosto, gente, está extremamente seco Tá? Muito seco, muito seco mesmo Aí eu acordei, já lavei tudo direitinho Passei o hidratante, tá bom? No meu rosto Ó, por mais que eu passei o hidratante Está todo repuxado no meu rosto Todo, todo, todo repuxando E aí, gente, só esqueci mesmo de passar, né? O protetor solar Mas daqui a pouquinho eu já vou passar Aqui na minha cidade está fazendo um friozinho, ó Vou mostrar pra vocês como que está o tempo Está aquele tempo bem fresco, sabe? Mas não é por isso que eu vou deixar de passar O protetor solar, tá, gente? Porque se vocês não sabem O vento também pode queimar a pele O vento extremo pode queimar a pele Como que aqui está ventando bastante Eu vou passar Me conta aí se na cidade de vocês está ventando assim também, gente Aqui está um friozinho assim Bem extremo, sabe? Mas eu vi que lá em Mato Grosso, gente, está fazendo um sol Um sol gostoso, sabe? Em outros lugares, assim, está bem frio Me conta aí de onde que você é E se está fazendo frio ou calor Bom, gente, como vocês viram lá nos meus outros vídeos, né? Fiz o microagulhamento Hoje faz sete dias, tá? Que eu fiz o microagulhamento Bom, gente, dessa vez eu falei com vocês que doeu um pouquinho, né? Assim, doeu mais do que o normal Quando dói antes Mas em relação a isso, gente, eu vi uma melhora assim Muito melhor Muito melhor mesmo Eu não sei se talvez ela colocou uma frequência lá Uma frequência lá do aparelho mais rápido Ou se a agulha foi um pouco maior O resultado está excelente Estou usando o Vitanol A hoje fazem quatro dias, tá bom, gente? Então, tipo assim Enquanto o meu rosto estava na fase da descamação Do microagulhamento Eu já estava usando o Vitanol A juntamente, tá bom? Por quê, gente? Porque eu preciso de um pouco de pressa Porque dia 4 agora, né? Eu vou fazer um trabalhinho lá na estética E eu vou ter que estar com nenhuma espinha, gente Nenhuma espinha mesmo Essa daqui, ó Surgiu, como vocês estão vendo Essa daqui também Mas vou ter que dar um jeito, né? De eliminar elas, né? Até dia 4 Porque dia 4 eu vou fazer um trabalho lá na estética Vou estar fazendo luz pulsada novamente Aquele procedimento lá que vocês tomaram susto Lembra? Meu pescoço aqui ficou todo marcado Mas saiu, descamou E ficou perfeito E por isso que eu espero que vocês continuem me acompanhando Tá? Pra vocês verem todos os procedimentos que eu vou fazer Lembrando, gente, que eu tenho mais quatro sessões Tá? Tirando essas duas de microagulhamento que eu já fiz Tenho quatro sessões de microagulhamento E uma sessão de luz pulsada Então continue aqui me acompanhando Tá? Que eu vou estar postando tudinho pra vocês E é isso, gente Vai ter novidades, tá? Aqui no canal pra vocês Eu ainda estou fechando, né? Com uma empresa Mas provavelmente Mas provavelmente se der tudo certo Eu vou trazer aqui pra vocês E vocês vão gostar bastante Bom, gente Agora sem mais enrolação Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês Tá? O resultado do meu rosto Olha Estou de frente aqui pra janela Tá na realidade mesmo Mostrar a realidade Aqui não tem boquinha, não Aqui tem que mostrar a realidade Olha Meu rosto Essa parte aqui, gente Tá um pouco escura ainda Como vocês conseguem ver Mas é porque vai descamar ainda, tá, gente? Ele tá no processo de descamação Aqui, ó Meu nariz tá bem seco Aqui dá pra ver que tá começando a descamar também Olha bem essa parte desse lado, né? Com essas espinhas aqui Essa daqui também que já tava, né? Quando eu fui fazer o micro-orgulhamento E essa aqui também perto da boca Que também já tava Quando eu fui fazer o micro-orgulhamento Testa Tá assim E desse lado aqui também Aqui, ó Nossa outra espinha Mas aí a gente tá dando um jeito, né? Pra poder eliminar essas espinhas Até o dia 4 Mas olha, gente Vocês conseguem ver uma diferença Meu rosto Tipo, por mais que meu rosto esteja seco, seco Eu consigo ver uma luminosidade aqui, ó Nessa parte, sabe, gente? Quando eu olho no espelho e tal Tipo um rosto que você vê que tá hidratado Ó Sobre as aparências, né? Das cicatrizes Vocês conseguem ver uma melhora em tanto, né? É claro que é necessário fazer mais sessões, né? Por conta que, ó São bem profundas, gente Eu sofri demais Vocês não têm noção do quanto eu sofri com acne O por isso, né? De as cicatrizes serem tão profundas É, quando eu falo com vocês, gente Que eu sofri com acne Eu sofri real, real Era meu rosto completamente, gente Completamente Não tinha nem maquiagem mais que escondesse Mas, graças a Deus, agora Olha, o resultado tá ficando Eu tô muito feliz, gente E isso muda totalmente com a nossa autoestima Isso muda totalmente com nossos hábitos, tá? É, coisas que eu não fazia antes Por causa do meu rosto Eu faço hoje Como, principalmente, gravar vídeo, assim, gente De frente pra janela Sem nenhuma maquiagem, tá? A única maquiagem que eu tô aqui, gente É que eu fiz minha sobrancelha, tá? Com sombra, olha Mas nada, nada Eu só tô aqui com o hidratante E o protetor solar Que eu vou passar agora Mas, olha Eu espero muito de coração Que todos vocês tenham a oportunidade, tá? De, assim Ter um acompanhamento com o profissional, né? Pra cuidar do rosto Eu sei que esse negócio é muito caro, gente Muito caro mesmo Mas, assim, quando eu também era menor de idade, né? Não tinha Não tinha um trabalho fixo Meus pais também não tinham condições De ficar pagando dermatologista De pagar esteticista Numa esteticista Apenas uma vez que meu pai pagou 400 reais, gente E, tipo assim Querendo ou não, né? É um dinheiro E hoje em dia eu sei, né? O quanto que gasta Porque Não é só ir lá e fazer os procedimentos Vocês têm que comprar coisas por fora também É muito difícil Eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso E não tem condições, gente De fazer um procedimento Vejo muitas pessoas comentando Que é muito fazer um microagulhamento Que é muito fazer um peeling Não tem condições Mas eu sei que uma hora, gente Essa condição vai chegar Se Deus quiser, tá bom? E todos nós vamos ficar livres, né? Dessa doença aí Que nos atrapalha Mas é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo, hein? O que vocês acharam aí do meu rosto Se você gostou, gente Já segue lá Revitare, tá? Arroba Revitare Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem Tem um S no final Aí vocês já vão lá E sigam eles, tá bom? E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo